Mais um ano se passou Eu só tenho a agradecer Tudo que eu conquistei A família que Jesus me deu Nessa noite de Natal Luzes vão se acender Pisca, pisca, vai brilhar Pronta não aparecer Nossa árvore tá linda Enfeitada com bolinha Toda bem coloridinha Papai nova e coloca presente Então é Natal Vamos abrir os presentes Celebrar com a família O melhor que Deus nos deu Então é Natal Vamos abrir os presentes Celebrar com a família O melhor que Deus nos deu A vida A vida Nossa família Mais um ano se passou Que eu só tenho a agradecer Tudo que eu conquistei A família que Jesus me deu Nessa noite de Natal Luzes vão se acender Pisca, pisca, vai brilhar Pro trenó aparecer Nossa árvore tá linda Enfeitada com bolinha Toda bem coloridinha Papai Noel Papai Noel Vai colocar presente Então é Natal Vamos abrir os presentes Celebrar com a família O melhor que Deus nos deu Então é Natal Vamos abrir os presentes Celebrar com a família O melhor que Deus nos deu A vida A vida A vida Nossa família Nossa família A vida A vida Nossa família A vida Feliz Natal O que é isso?